Ainda mais que hoje, a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Passe para frente. Mandou lá para o ataque. Bola lançada para o ataque. E ele consegue afastar a pressão. Meteu em direção à linha de fundo. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bateu para frente. Vitor Ferraz fez o lançamento para frente. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o triple, mas foi desarmado. Metida de bola ali para o companheiro.